A CNBB, a nível nacional, apoia o Grito dos Excluídos. Temos aqui, portanto, também uma carta, que a gente já divulgou, hoje, novamente, a carta de apoio à realização do 27º Grito dos Excluídos assinado pelo bispo responsável da Comissão Psicopal e Pastoral para a ação sócio-transformadora da CNBB. É o Dom José Valdeci Santos, que é bispo do Brejo, no Maranhão. Portanto, companheiros e companheiras, passo agora a palavra para o companheiro Jorge, que vai conduzir rapidamente a partilha dos representantes das entidades sociais e momentos sociais de Belém para esse momento de partilha rápida. E, em seguida, os irmãos e irmãs, companheiros da mídia gostariam de entrevistar no tempo do ministro, que representam realmente aqui a nossa trabalhadora aqui de Belém para o Pará. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Me chamo Jorge André, como o professor já mencionou. Eu integro o Comitê Popular Urbano, que é um coletivo que ajuda, mobiliza as lutas sociais e atividades, e a gente se integra ao Grito dos Excluídos desde 2015, e esse ano é uma satisfação poder fazer parte, poder colaborar com a coordenação. E o objetivo dessa coletiva é, como o Pactolinho já fez, divulgarmos os eixos, divulgarmos as ideias centrais do Grito, e também a programação que nós estamos planejando para o momento. O Grito dos Excluídos é uma construção nacional e aberta, e todos os municípios, todas as cidades, podem espontaneamente se organizar para realizar os seus eventos, as suas atividades. Aqui em Belém, nós costumamos realizar eventos preparatórios, que se chamam de pré-gritos. Esse ano, nós realizamos uma roda de conversa lá no Mercado de São Brás, e, comumente, nós fazemos atividades nas escolas, nas comunidades, nos locais públicos, fazemos intervenções também, alguns movimentos que acontecem na cidade. E, a partir da roda de conversa que aconteceu no Mercado de São Brás, começou-se a fazer o planejamento do Grito do dia 7 de setembro, que é a data primordial, a data central de toda essa movimentação. E o que se planejou, inicialmente, era uma saída do Mercado de São Brás, em direção à Praça da República. Por quê? Porque esse é o trajeto que sempre aconteceu. Antes, partindo da Basílica, e de alguns anos para cá, partindo do Mercado de São Brás, para que a passeada chegue, no início, no final da Avenida Nazaré, é mais ou menos um período em que já está encerrando o desfile militar. E o encerramento da passeada sempre era na frente do Teatro da Paz. Então, a gente entra na contralão da desativar. Mas, esse ano, como não vai haver o desfile, e vai haver uma manifestação em favor do presidente Bolsonaro, nós temos como teor da manifestação a luta por vacinas, a luta pelo fim da corrupção, a luta contra o genocídio que está acontecendo contra a nossa população, os ataques que estão havendo contra a população indígena. Nós nos posicionamos também contrários ao marco regulatório, às privatizações e a diversas atitudes que esse governo tem feito. Somos absolutamente contrários às ameaças de golpe, às travadas que o governo vem fazendo, intimidando a sociedade, ameaçando colocar militares nas ruas, ameaçando as pessoas que pretendem se manifestar, como há 27 anos, no Grito dos Excluídos, e intimidando essas pessoas, dizendo que vão levar policiais armados, enfim, tudo isso nos fez modificar o trajeto convencional. Então, ao invés de partir do mercado de São Brás, a direção das ativar, esse ano, o Grito dos Excluídos vai ter a concentração no Largo Redondo, na Avenida Nazaré, esquina com Quintino. Por quê? Porque além de ser uma área em que tradicionalmente nós fazemos místicas, nós fazemos atividades, também é um ponto a partir do qual a gente pode se distanciar de onde, provavelmente, vai circular as passeatas em favor do presidente. Então, o Grito dos Excluídos vai se concentrar no Largo Redondo e sair em direção ao mercado de São Brás e encerrar a passeata lá no mercado de São Brás. este ano, nós recebemos a adesão da campanha nacional fora Bolsonaro, que é uma campanha que vem trazendo para as ruas as críticas ao governo ao longo desse ano e vai estar compondo, vai estar participando do Grito dos Excluídos. Então, a expectativa, nós iniciarmos às oito da manhã com um ato interreligioso que vai congregar diversas frações para as igrejas, igrejas evangélicas, movimentos de matriz africana, indígenas e todos os segmentos que desejarem participar. Em seguida, a gente vai lançar a música que foi composta por artistas paraenses em homenagem ao Grito, que se chama Grito da Esperança e a manifestação vai sair com as falas, com as intervenções, com as intervenções artísticas também, porque muitos coletivos trazem seus movimentos, suas bandas, seus toscanfarros de agitação e, no transcorrer do percurso, as entidades, os movimentos, os partidos políticos vão fazer as suas intervenções, apresentar suas pautas e discutir também os eixos que já constam aqui no Jornal Nacional do Grito. e assim a gente espera que com a manifestação, com a mobilização popular, com toda essa construção coletiva, nós possamos marcar o 7 de setembro como um dia de combate às exclusões, porque o objetivo do Grito é o dia não ser mais o Grito dos excluídos, e sim o Grito da inclusão e também marcar a absoluta rejeição, o absoluto refúgio a esse projeto fascista, esse projeto que busca reimplantar uma ditadura militar no Brasil, retomar diversas, afirmar diversos retrocessos, enfim. Então, esse é o objetivo do Grito, essa é a coordenação, e nós da coordenação queremos muito agradecer a todas as entidades que somaram, que se somam e que vão estar nas ruas nesse 7 de setembro na Firmar na Democracia. Então, agradeço a todas e todos e vou passear aqui a palavra com o camarada Romuliana, que vai seguir. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu me chamo Romulo Vieira, representando aqui nesse momento a CMP, Central de Convergimentos Populares, e também como diretor da região metropolitana pela PPN, Federação, dos Movimentos Sociais aqui, estaduais, certo? É assim, a gente, com a CMP, sempre tivemos na luta, encampando, todos os movimentos, gritos dos excluídos, todos os movimentos populares, a CMP sempre se fez presente, sempre se fez presente, encampando, e nós não poderíamos deixar de estar participando, junto com os companheiros do 27º Grito dos Excluídos, por entender, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo em nosso país, um presidente que a cada dia nos leva a uma situação que fica mais difícil, ao ponto da gente já ver pessoas cozinhando na lenda, porque não tem mais aquele poder que ele tira o seu dinheiro para estar comprando o seu tirão de gás pelo preço que está e que a gente não vê perspectivas melhoras, sim, só de pior, as panelas vazias, as pessoas sem alimento, os pais sem ter ao exalimento do patamar dos seus filhos, uma situação muito difícil. Eu acredito no olhar que a gente vem acompanhando, que são os conselheiros que estão, a gente viaja muito, fazemos participando de campanha, a gente vê a realidade do velho, mas o Paulino mesmo teve algumas campanhas nas ilhas com a gente, distribuindo as textas básicas, a gente vê aquele povo lá, que aqui já está ruim, agora você imagina lá. Então, assim como eles, tem muitos por aí, estão em extrema necessidade, vulnerabilidade, sabe, os pais olharem assim e não devem dar para os seus filhos. Então, esse é o caos ao qual esse governo nos levou e nos está submetendo uma política a qual nós não queremos e não devemos aceitar. Então, por esse momento, por esse motivo, a CMP está encampando as lutas, estamos participando firmemente do fora Bolsonaro também, né, estamos em todos em vários estados, com a CMP, organizando, participando desse movimento, porque nós entendemos que é o momento onde nós temos que dar a mão, temos que dar a gente, porque juntos realmente somos fortes, não podemos largar a mão de ninguém, ontem mesmo, mas nós tivemos uma situação muito difícil no município, a qual o resíduo, a gente teve uma moça que teve a sua vida aceitada, tristemente, né, que teve um companheiro qual barco, né, qual tirou a vida da Jordana, é uma moça que tinha, estava com uma perspectiva muito forte no futuro, brigando pela frente, e simplesmente, aos seus 20 anos de idade, sofreu feminicídio, né, o qual nós não aceitamos também, quantos movimentos sociais não podemos aceitar isso, inclusive, fizemos nota de repúdio, e estamos aqui, de novo, repudiando, por não aceitar, o nosso aqui em Campaio recentemente tinha sido eleita no município de Amanideua, né, como beleza negra do município, foi missa, né, beleza negra, então, estava com uma perspectiva muito boa, e covardemente teve a sua vida aceitada, nós não podemos, somos concorrentes isso aí tudo são mazelas que vem causando esse poder, né, por ter sido emergente na compra da vacina, não ter providenciado o que poderia ter feito, como não está fazendo, o que ele pretende é só diminuir cada vez mais o trabalhador e tirar o seu direito, como vem fazendo, ponto, graças a Deus, não foi aprovado o que ele queria no Senado, né, porque aí os trabalhadores iam perder praticamente todos os seus direitos, e teve lá uma manifestação por parte que vem tendo, né, a gente tem mais de 6 mil índios já lá de todas as localidades do Brasil, quenemente lá, marchando, né, tocando fogo, acampado, esperando o resto dos companheiros que vão, dia 7 também, vão estar lá, né, até a a próxima, o evento lá com os estados presentes, né, então é assim, nós, enquanto movimentos sociais, a CMBB, está aqui junto conosco, abrindo as portas, nós estamos juntos, vamos encampar, vamos à luta, e não podemos largar a mão de ninguém, vamos em frente, para trás de gente, com muita inveja da gente, esse é o caminho, obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todas, saudades da mesa, das centrais, das entidades, em especial a CMBB, que está coordenando esse ato, essa luta, e o dia, dia 7 de setembro, que é o dia nacional do Instituto. É assim, para nós, é muita satisfação, a gente está participando como uma central, pela primeira vez, e de uma forma, acho que muito inteligente, quando foi criada, a própria capitais centrais, o Fórum das Centrais, estamos juntos também, a minha rede nacional, para discutir todos os assuntos que respeitam o trabalho, respeitam a solução do trabalho, eu acho que foi uma das sacadas mais acertadas que o movimento sindical, ela fez até agora, a meu bem. E estamos juntos, estamos juntos no Fórum Bolsonaro, estamos juntos, a favor da vacina, estamos juntos para defender, emprego e a renda, que vivemos juntos uma luta ontem temporária, porque a luta continua, que foi esse IPL maldito aí, 1045, que era outra reforma trabalhista, pior do que aquela que aconteceu em 2017. então, eu vou ver o sindical estar junto, de forma, é, 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 então, mais uma vez, nessa manifestação, dia 7, demonstrar a nossa unidade, a nossa união, nós temos um lado, para defender a nossa condição de vida, de trabalho, de moradia, que está aqui muito bem colocado, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, esse é o papel das centrais, esse é o papel do movimento sindical, esse é o papel da sociedade organizada, queremos um mundo melhor, quando esse governo, o irriso, esse governo, o sistema, esse governo, lamentavelmente, que representa, fuzil, nós queremos comida, nós queremos feijão, nós queremos, é, emprego, entre a qualidade de vida, saúde, esse é o papel das centrais, do fórum, e obrigado, pai, Paulinho, por esse gesto tão nobre, e estamos juntos, obrigado. Boa tarde, e no momento da central, dos trabalhadores e das trabalhadoras, a CUT, saudar toda essa construção, é, de luta, permanente, nós que já compomos, a construção do brito, nacional, estadual, desde as suas, primeiras, edições, hoje, nunca foi tão necessário, e urgente, a gente estar, em unidade política, pela vida, o tema de defesa, pela vida, ela nos pertence, nós trabalhamos, para defender a vida, e ter trabalhadores, e trabalhadoras, seja, do campo, ou da cidade, nós lutamos, para que tenham vida, e vida, por condições, de trabalhar, e defender outras vidas, então, nós, estamos, também, construindo o Fora Bolsonaro, porque nós acreditamos, que só, com a saída, desse genocida, nós vamos ter condições, de continuar, discutindo, e exercendo, a democracia, popular no Brasil, então, para nós, o dia 7, ele faz parte, da nossa agenda, política, da nossa agenda de luta, em defesa, dos territórios, em defesa, da vida, com comida, e nesse momento, com vacina, para todos, e para todas, apesar, de que, muitos de nós, já fomos vacinados, mas tem muitas pessoas, que ainda não conseguiram, não conseguiu, checar a vacina, no Brasil, e aqui no Pará, com o nosso desejo, é que todos, sejam vacinados, sejam organizados, que a participação popular, por políticas públicas, ela possa ser, o nosso eixo, de unidade política, que homens e mulheres, a juventude, as crianças, sem nenhuma violência, somos contra, todo e qualquer tipo, de violência, contra as mulheres, contra os negros, e as negras, contra os territórios, indígenas e quilombolas, e trabalho e renda, para esse momento, é muito importante, nós sempre buscamos, combater, a fome, e nesse momento, literalmente, nós precisamos, combater a fome, de comida, mas, de justiça social, também, então, além de Belém, nós, estamos articulando, nossos sindicatos, nossas lideranças, e o movimento social, que agora, nós nos articulamos, para que estejam, nos municípios, de Estado, muitos municípios, já estão organizando, mas, todos os municípios, que os nossos trabalhadores, nossa organização, estejam nas ruas, para esse grito, de liberdade, grito de esperança, no momento, que nós estamos, também, celebrando, o centenário, de Paulo Freire, pelo esperançar, fazendo, na nossa luta, a nossa prática, a nossa esperança, se pelo lado, vai ter militar, na rua, do nosso lado, vai ter militância, militância popular, militância com o povo, para defender a vida, a CUT, vai estar sempre, ao lado, na defesa, da classe trabalhadora, que façamos um bom grito, que façamos lutas, permanentes, coletivas. Boa tarde, boa tarde, a todas e a todos, eu me chamo Antônia Salgado, estou aqui, neste momento, representando, a sociedade paraense, de defesa dos direitos humanos, compõe a coordenação, desta entidade, que há 42 anos, defende, que luta, tem uma luta incessante, no Estado do Pará, de defesa dos direitos humanos, para todos e todas. Para nós, é uma honra, estar aqui, queremos agradecer, muito a CMB, as centrais, e todos os movimentos, que construíram, e os teatros, que vem construído, há 27 anos. Isso é uma história, de luta, muito importante, uma memória histórica, que nós não podemos, nunca, jamais, abandonar, e baixar a cabeça. Nós temos histórico, de repressão, desde a ditadura militar, desde o Brasil escravocrático, não é agora, que nós, sociedade civil, povo em geral, e agradecer, muitas instituições religiosas, que estão aqui, construindo esse ato, eu não vou nem, social, de modo geral, não é agora, com esta ameaça, de golpe, que já vemos, sofrendo, há muito tempo, já fomos golpeados, em 2016, e agora, uma sequência, de outro golpe, que querem dar, na sociedade civil, na classe trabalhadora, dos brasileiros e brasileiros. Então, por isso, nós estamos aqui, de mão dada, então, com as mãos dadas, para contribuir, temos aí, com a equipe de advogados, que amanhã, estará à disposição, para defender, todos aqueles, e aquelas, que estiverem, nessa trincheira, de luta, por direitos humanos, nessa trincheira, de luta, em defesa, do Estado Democrático, de Direito, em defesa, da participação popular, em defesa, da moradia digna, contra a violência, em defesa, da vida, e de comida, para todos, contra o enorme desemprego, de mais de 14 bilhões, de desempregados, que nós temos, no nosso país. Nós estamos aqui, para trazer esse apoio, e contamos, também, da nossa equipe, de comunicadores, que é do jornal Existência, tem aí, o companheiro Cristivan, e a companheira Viviane, são dois jornalistas, que vão ficar, à disposição, também, assim como, a Mídia Nija, também, a Mídia, a Mídia, a Mídia de Mídia, desculpa, que é comunicação popular, também, vai estar contribuindo, com este ar, está certo? Então, é isso que nós queremos trazer, e pode contar conosco, e vamos para frente, está certo? Não vamos desanimar, e não vamos nos intimidar, com ameaças. Nós somos da paz, e como colocou o Jorge André, nós mudamos, inclusive, o percurso, porque nós defendemos a vida, não somos nós, responsáveis, por qualquer tipo de violência, neste país. Nós defendemos a vida, e defendemos a paz, está certo? Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos, eu sou João de Deus, aqui represento, a Federação Estadual de Entidades Comunitárias, do Estado do Pará, filiada a CONAM, e, neste vigésimo, sétimo, grito dos excluídos e das excluídas, nós queremos, demonstrar, a nossa insatisfação, com relação a este momento que o povo brasileiro está vivendo, com relação a este governo genocida, esse governo antidemocrático, irresponsável, que, neste grito, nós vamos gritar, também, fora Bolsonaro. Mas eu queria cumprimentar o pessoal da imprensa, cumprimentar os colegas daqui da mesa, e também dizer que, este grito só será forte porque nós estamos unidos num pensamento único, defender a vida. Sempre foi o tema da campanha da fraternidade, defender a vida, lutar pela vida, e ter a vida em primeiro lugar. Quem não consegue defender a sua própria vida, dificilmente vai defender a vida dos seus semelhantes, dos seus irmãos, das suas irmãs. Então, portanto, temos, sim, a responsabilidade de cuidar deste ato de todos nós. Por isso, camarada companheira Jorge, nós precisamos unir as nossas forças para estarmos atentos contra qualquer tipo de ameaça que, por acaso, vier a acontecer durante o nosso grito. porque nós vamos para lá para gritar por uma sociedade que muitas vezes sofre e não sabe porquê. Não sabe porquê a carestia está tão grande que já não permite as pessoas comerem o carro. Existe, inclusive, até pesquisa que demonstra que no Rio de Janeiro 82% das pessoas que moram nas favelas, nos bairros, não conseguem comer se não tiver a solidariedade humana. inclusive tem sido hoje uma grande parceira na luta contra a fome e a miséria. O Brasil voltou com o mapa da fome. Infelizmente, já havíamos saído desta triste estatística de ter um país com esta vergonha, o maior produtor de alimento do mundo, tendo milhares e milhares de filhos e filhas passando fome. Isto é uma contradição e precisa ser combatido. Do mesmo jeito, o aumento da energia elétrica. Não podemos suportar mais ver empresas ganhando milhões e bilhões enquanto as pessoas não têm o direito de ter energia e têm sua conta de luz suspensa com o corte da empresa. Só para ter uma ideia, ano passado, a empresa daqui do Pará, a Equatorial, teve um lucro líquido de 2 bilhões e 200 bilhões de reais. E este ano, no primeiro trimestre, já teve um lucro de 400 milhões líquido. Numa empresa de São Paulo, no ano passado, teve um lucro de 10 bilhões de reais. E aí dá para entender por que essa invenção de mais uma bandeira? A bandeira da escassez. Por quê? Porque essa gente não para de ganhar dinheiro e o pobre é que paga a conta. Até o mês de abril a junho, existia uma diferença negativa de 1 bilhão e 500 milhões de reais. De junho a agosto, passou para 5 bilhões e até o final do ano, vão ter que pagar uma conta de 13 bilhões dessa questão da bandeira tarifária. Mas será que só o consumidor que tem que pagar essa conta? Porque as empresas também não abrem mão de parte dos seus lucros. E o grito dos excluídos precisa dizer isto na rua. Que nós não aceitamos mais a exploração contra o nosso povo do lucro pelo lucro que tem ganho as empresas de energia elétrica muito mais do que os exploradores bancários. não é um grito qualquer. É um grito em defesa da vida, mas em defesa da democracia, em defesa dos direitos, em defesa da sobrevivência do nosso povo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Joselene Santos do Setorial de Saúde de Partido de Saúde e também do Sindicato de Saúde do Estado do Pará. E a gente vem compondo aqui a coordenação junto com a CNBB e com os companheiros do movimento. e a gente está nesse momento e fazer parte da campanha num tema importantíssimo que é a saúde. E dentro da 81-42 que é a lei do SUS, diz que a prerrogativa para que a gente tenha saúde é ter emprego, é ter renda, é ter saneamento e são todos aqui que estão compondo esse tema do grito este ano. E nós vamos para a rua para dizer que não vamos aceitar que a emenda 95 continue permanecendo. A emenda 95 é a emenda que corta verbas para a saúde durante 30 anos para a saúde e para a educação. E essa emenda vai excluir a população, vai fazer com que o povo morra na frente das unidades e assim ela faz com que a população mais pobre seja excluída do sistema único de saúde e que a população mais pobre não tenha direito à vida. Então, a saúde e o setorial de saúde do Partido dos Trabalhadores também vai para a rua para dizer que nós queremos que caia a emenda constitucional 95 para que a gente possa ter direito à vida. E dizer também que com essa pandemia nós tivemos grande quantitativa de trabalhadores que morreram na atividade de atendimento por conta de falta de equipamento de proteção. E nós temos que ir para a rua dizer que isso também não pode mais acontecer porque quem salva a vida também tem direito à vida. então o Partido dos Trabalhadores e o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde vão estar compondo a coordenação e vão estar na rua para dizer não para dizer basta e que nós queremos vida e vida com abundância. e para encerrada nós fazemos o chamado para que a população toda a população esteja presente no ato participe nas redes sociais a Idade Mídia vai ter um veículo de comunicação Instituto de Comunicação Independente vai a partir de amanhã iniciar uma jornada nas redes sociais informando o conteúdo do grito as manifestações as ações que vão ser realizadas e a principal o principal chamado que nós fazemos a sociedade civil precisa se posicionar contra essa tentativa de golpe não há razão alguma não há nenhuma ameaça que justifique o presidente da república impor armas contra o seu próprio povo no momento em que nós precisávamos que os esforços nacionais estivessem para apoiar a população mais carente nós vemos um político que não ultrapassa os seus próprios interesses eleitoreiros e convoca uma parcela de apoiadores para fazer uma agitação golpista contra o judiciário contra as instituições democráticas e isso é inaceitável então nós convocamos a população para estar junto com todos os movimentos sociais e assim nós marcarmos o 7 de setembro como um dia efetivamente de independência a independência do povo contra toda a forma de opressão que façamos um grito dos excluídos histórico marcante e fala Bolsonaro obrigado segundo os companheiros companheiros aqui dos órgãos de imprensa se quiserem ter uma pergunta qualquer um da mesa estamos disponíveis mas podemos encerrar esse momento de uma opção formal mas também se pudermos a conversa por favor não se preocupe quando eu tiro a máscara que eu fui vacinado graças a Deus eu sou Glauber Silva professor de história e faço parte da UTIPAR que parabéns primeiro as falas de todas e todas que sempre buscam uma preocupação social e não individual mesmo que seja individual não pode ser um individual que seja trabalhado a favor do egoísmo o pior mal que existe é na espécie humana desde as origens até o tempo que vivemos o egoísmo tem sido a causa de todo tipo de injustiça e infelicidade que tem marcado os destinos dos seres humanos neste mundo quando entrei aqui porque foi a primeira vez que eu venho neste recinto me deparo com uma homenagem feita ao saudoso do Helder Câmara e é isso que eu vou vou começar com a fala dele um pouco da minha reflexão para o fortalecimento de todos nós para o grito dos excluídos das várias falas que o Tom Helder Câmara desenvolveu todos nós o conhecemos além de ter sido o homem que serveu a Deus que teve fé em seguir adiante com esta servidão ele também falava muito das injustiças sociais em torno de crítica ainda mais na época da ditadura militar que todos nós conhecemos o que foi a ditadura militar no regime chacal com os interesses sociais talvez ele disse que quando ele dá um pão a uma pessoa pobre os outros olham para ele e dizem este homem é santo mas quando ele resolve esclarecer para o pobre porque o pobre é pobre e ele não é pobre porque Deus quis porque Deus predestinou para ele ser pobre aí ele é chamado de comunista subversivo essa fala essa fala ela tem muita conotação com a realidade hoje porque tudo que vem a falar verdadeiramente de evangelho de justiça social de igualdade é visto como coisa de comunista de subversivo de gente que só quer polemizar gente que está atrapalhando o progresso do Brasil essa é a fala dos chacais que hoje compõem o governo brasileiro como todos aqui antes falaram governo que legitima desigualdade social em uma escala ainda mais crescente do que já existe governo que desenvolve o ecocídio ele não está interessado em natureza não está interessado em índio não está interessado em negro não está interessado em mulher não está interessado em LGBT ele está interessado em lucro pelo amor ao lucro essa é a realidade e o povo precisa entender realmente o significado disso eu vou progredir o Brasil mesmo para isso eu mate a natureza nossa que progresso feminicídio para um governo machista que olha para a mulher como se a mulher fosse nada ou como várias vezes ele já disse mulher tem que ganhar menos porque gera filho até eu estou tentando entender lógica isso com exceção da desigualdade social um governo ecocida um governo feminicida um governo machista porque o machismo prejudica o homem também e governo genocida porque que isso chega aos ouvidos dele e do presidente o senhor permitiu que 600 mil pessoas morressem de covid-19 porque o senhor quis não tem argumento nenhum que prove o contrário desta fala sua postura arrogante ignorante e tosca levou 600 mil pessoas a morrerem pode ser que se numeralmente porque eu não vejo da parte dele preocupação nenhuma com o ser humano é incrível que todos aqueles e aquelas que estão aqui defendendo a vida sempre são perseguidos não importa é Cristo nasceu perseguido o evangelho adotado por todos aqueles que seguiam Cristo foi muito perseguido e hoje toda e qualquer pessoa que tente falar de justiça social é perseguida e a verdade o grito é dos excluídos porque a independência do Brasil historicamente falando foi uma independência incompleta não trouxe soberania à sociedade brasileira não trouxe soberania ao povo brasileiro só trocou de patrão do patrão lusófono para o patrão germânico da América do Norte essa é a realidade então todos aqui estamos no nível de saturação quanto ao absurdo do governo que aí está e vamos lutar pela vida vamos lutar pela igualdade vamos lutar pela equidade e por justiça social por isso viva o grito dos excluídos viva todos e todas e de fato sabe o significado da palavra evangelho muito bem obrigado então camaradas muito obrigado mais uma missão cumprida de só um minuto Jorge para a gente poder encerrar aqui a nossa cobertura aqui pela página da Idade Mídia e Jornal Resistência gostaria que tu passasse para a gente principalmente para quem está em casa o serviço a hora o local do próximo ato dos excluídos obrigado o dia o dia o dia da grande atividade no Rio dos Excluídos pela qual a gente vem se preparando ao longo desse ano inteiro vai acontecer dia 7 de setembro com concentração às 8 da manhã no Largo do Redondo na Avenida Nazaré e na Quintino no Calcaiú então todas e todos estão chamados a participar convidados a participar a trazer falas a trazer intervenções e são todos muito bem recebidos vamos iniciar com o arco interreligioso e em seguida a caminhada segue até o mercado de São Graz nós não temos por objetivo nenhum tipo de confronto nenhum tipo de atrito com qualquer outro manifestante pelo contrário nós nos comunicamos com os órgãos oficiais de segurança com o Ministério Público com a Superintendência de Segurança com a PM com o Prefeito de Belém com o Governador do Estado e a todos comunicamos esse trajeto e esse objetivo que é fazer uma manifestação pacífica ordeira de pautas sociais e sem nenhuma intenção de ratificar esses objetivos violentos que o Presidente tem mobilizado então todos que vierem vão estar seguros nós o Banco do Movimento Social estamos organizando equipes de segurança nossas convidamos a segurança de profissionais também para estar presente além de ter cobrado a Guarda Municipal e a PM além da CEMOB para garantir a segurança de todos nós porque temos o direito de nos manifestar dia 7 de setembro há 27 anos é o momento do grito dos excluídos e não há motivo nenhum para nesse momento nós nos intimidarmos então todos os ouvintes estão convidados e serão muito bem recebidos e vamos fazer um ato poderoso impactante exigindo a saída desse Presidente de Genocida e sem nenhum ato de violência contra nenhum dos participantes valeu belíssimo muito bem